O surgimento pela primeira vez no cenário brasileiro de negros idolatrados nacionalmente como Pelé, Didi e Garrincha, campeões mundiais de futebol, Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico, um grande hotelo capaz de provocar filas nos cinemas, da ilusão de que é possível vencer, ser admirado e respeitado contando apenas com o próprio talento. Ora, os grandes gêneros são sempre uns incompreendidos. O aparecimento da indústria automobilística em São Paulo é sintomático do crescimento urbano da década. Levas de imigrantes continuam chegando à cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Muitos são de ascendência negra. O golpe militar que depõe João Goulart em 64 vai calar os partidos e sindicatos até os anos 70. A forte censura imposta a partir de 69 com o AI-5 não é suficiente, porém, para fazer cessar totalmente o movimento. Subterraneamente, as coisas começam a acontecer. 70 tem uma outra influência muito marcante, que talvez maior do que a influência é do Florestan Fernandes, por exemplo. Saiu Otaviani também, um cara que produziu uma série de coisas importantes. Que é a influência do movimento negro americano. É uma influência de afirmação cultural, de identidade, de beleza, de estética, essa coisa toda. Então, isso chega aqui depois. E tem cinco títulos, que todo mundo praticamente leu. Esses cinco títulos vai ter o Florestan, o negro no mundo dos brancos, o Crovis Moura, com a Rebunagem na senzala. E depois, os outros títulos vão ser todos os títulos estrangeiros. O mais livre de todos foi o Almano e Ziga. Era um livro barato, que a gente tinha de montão também. O pessoal com maior acesso leu esse toque de Carmichael, ouviu os discursos dos discos de Malconex. A gente conseguia, a gente traduzia. E uma outra coisa que foi muito lida, e tem uma influência muito grande, eu acho que na formação desse pessoal, é o Frank Fanon. Eu tenho uma grande dúvida se as pessoas liam Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, como muita gente, Florestan Fernandes é uma leitura, não é tão simples, não é tão fácil, é um calhamaço de coisas. É muito citado, eu acho que ele fez um trabalho muito sério. Muita coisa que o Florestan Fernandes falou, isso era levado a discussões, alguém leu, traz as discussões. Mas eu acho que a formação teórica é muito pobre, vai deixar muito a desejar. Algumas das principais reivindicações do movimento negro, se incluídas nas pautas do movimento sindical, sem dúvida alguma, levariam toda a luta dos trabalhadores a aqueles avanços. Há uma característica do sindicalismo no Brasil, que é o baixo índice de sindicalização e de interesse pela atividade sindical. E se você fizer isso para uma população negra, o interesse é menor ainda. Eu sinto o companheiro negro, como ele é discriminado na sociedade como um todo, ele não descobriu que o seu sindicato, por exemplo, é um grande local onde ele deva se dedicar em condições de igualdade. Os líderes sindicais têm que reconhecer que de fato existe uma questão racial no Brasil. Essa questão racial vem desde o tempo da escravidão e se dinamiza através dos interesses dos empresários, dos capitalistas e que muitas vezes contamina também a massa trabalhadora. Então, como de fato o sindicato tem que trabalhar com essa questão da unidade de todos em torno das suas questões, a questão do negro é vista como uma questão divisionista e ela não é uma questão divisionista. É ainda aquele velho discurso que quando você começa a discutir racismo, você tende a separar o movimento sindical. Isso não é correto, pelo contrário. A discussão sobre as relações raciais é uma discussão que só viria somar nessa luta do povo por transformações sociais. Eles dizem então que a coisa divide, mas não divide, são somatórios, não é um divisor. Esse que é o problema que a gente tem que colocar. Quer dizer, quando se trata de trabalhadores negros no sindicato, eles lutam nos piquetes de greve, não tem problema entre ser branco e ser preto. Tem para a polícia. Aí que a gente tem que ver que na hora que a polícia desce o pau, o primeiro que leva a porrada é o negro que está no piquete. Eu vivi essa discriminação, vivi no Corinthians e não tenho dúvida, vivi no sindicato também. Um dos processos fundamentais hoje é a construção, em todas as reivindicações, de um mercado de trabalho que possibilite condições iguais para negros e brancos. Eu não acredito no fim da discriminação racial numa sociedade totalmente discriminadora. Eu não tenho a crença que existe uma modificação verdadeira sem um confronto, entendeu? E não penso num confronto, não necessariamente um enfrentamento armado, mas um enfrentamento ele acontece de qualquer maneira, é uma situação de opressão de muitos anos. Eu digo que só vai haver revolução nesse país o dia que o negro estiver participando. Esse problema do trabalho no Brasil, incluindo em relação ao trabalhador branco, trabalhador do negro, só vai se modificar quando houver uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Porque nós não podemos falar numa democracia racial quando nós não temos uma democracia política. Eu acho que não basta só você eleger alguém ou você ter alguém com propostas boas, você tem que participar ativamente de todo esse processo que eu tenho certeza só aí a gente vai sentir uma mudança. Fora disso não vai ter condições de mudar. Eu acho que a questão do negro, a questão da mulher, a questão ecológica e outras questões mais, que são questões importantes e necessárias de se resolver, eu entendo que com a conquista da plenitude da sociedade socialista, isso vai diminuir profundamente. Eu não acho que quando eu coloco que nós temos que modificar a estrutura da sociedade brasileira, que com isso, de uma hora para outra, automaticamente, por automatismo, termine o preconceito, porque o preconceito racial é uma ideologia que penetrou no subconsciente do brasileiro, mesmo do brasileiro oprimido. mesmo intelectual de esquerda brasileira, ele, por as próprias razões que a gente já discutiu aí, ele fez questão de desprezar o fator cor, e nesse desprezar o fator cor, ele causou um desserviço ao nosso próprio problema de identidade e discussão do negro na sociedade brasileira, no todo da sociedade brasileira. A esquerda brasileira tem que começar a entender que o mundo não gira em torno dela, simplesmente. A expansão colonial acabou. Hoje, o mundo não europeu não vive em função da Europa. O mundo não europeu faz a sua própria história. Então, eu pergunto assim, por que que nós não somos a esquerda? Nós somos praticamente a maioria do povo brasileiro. Não é uma visão também paternalista da Casa Gangue, da Senzala? Os negros quererem que os brancos da esquerda que resolvam o problema? Não, nós negros devemos ser a esquerda. Conversamos também com outro personagem importante daquela época, o Wilson Levy. Ele sentiu na pele a dificuldade que teve para ingressar no mercado de trabalho. Toda vez que eu procurei um emprego, eu sempre entrei para trabalhar em escritório e tudo mais, mas eu sempre tive alguém que me indicou. Alguém branco, que me conhecia, que achava que era bacana, beleza, me indicava. Estou mandando um cara aí para trabalhar e eu entrava. Eu acho que a situação do negro no mercado de trabalho melhorou um pouco. Na realidade, uma parcela da sociedade brasileira mudou a sua mentalidade para melhor. Uma parcela. Então, junto com isso, nós temos maiores oportunidades de formação do trabalhador negro. O sistema SES-SENAC se abriu para isso. As cotas da universidade ofereceram também. Então, nesse sentido, é que eu acho que a situação hoje é melhor. Então, hoje eu acho que nós começamos a ter as primeiras conquistas sociais em que são políticas de reparação que oferecem mais oportunidades. Então, isso se reflete não só no mercado de trabalho industrial, no mercado de trabalho no setor de serviços, mas também você vê isso na televisão. Você vê isso na publicidade. Então, você vê a incorporação, comparando com os anos 80, o negro aparecendo também como pessoas bonitas. E você vê uma inserção muito maior de profissionais nessa área. Eu adorava até que o SES-SENAC era o chefe de sessão de contabilidade. Muitas vezes o gerente de diretores chegava na minha sustentora e eu queria falar com o Wilson Roberto. Aí os funcionários falavam, ele ali. O cara falava, olhava para mim, não acreditava, não achava que era e falava assim. A pessoa falava, não, mas é ele. Eu falava para o cara, bom, sou eu o chefe da sessão. O cara ficava vermelho. Ah, eu precisava tratar uma coisa com o senhor e tudo mais. Então, a situação naquele momento, no cotidiano do trabalhador, era exatamente uma exclusão total e de uma violência. Levi admite que mais de duas décadas depois, as oportunidades para os negros aumentaram. O mercado de trabalho você tinha na imprensa, nos jornais, você tinha lá qualquer agência que fazia propaganda, falava que precisava de pessoas com boa aparência. Precisava de pessoas de boa aparência. Essa boa aparência, automaticamente, será que a pessoa era negro. Isso acabou sendo eliminado isso, inclusive, de uma forma que você no mercado não tem mais esse tipo de indicado, diretamente assim. Mas, indiretamente, o Departamento de Recursos Humanos, essa coisa toda, ainda hoje existem pedidos, subterfúgios, de que você não pegue negro, não admita negro. E aí o movimento negro, com o movimento sindical, consegue fazer algumas intervenções, inclusive em recursos humanos, nas empresas, nos locais, para garantir, inclusive, espaço no mercado de trabalho para o negro. Mas, Levi também lembra que, se por um lado houve avanços, por outro houve retrocessos. É, nesses 26 anos, uma das coisas que pioraram e muito foi a intolerância religiosa com as religiões de matriz africana. Hoje, nós temos as canais de televisão que endemonizam a nossa religiosidade, endemonizam a nossa cultura, ao ponto de nós termos, inclusive, agressões físicas nas ruas, crianças sendo agredidas violentamente, como no Rio de Janeiro. Esperamos você, na semana que vem, na TVT, a TV dos Trabalhadores. Até lá. Tchau. 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 Tchau.